O Ministério Público começou a atender das 12 às 19 horas. A medida segue alinhamento com o Tribunal de Justiça. O cidadão pode procurar o Ministério Público para fazer denúncias e receber orientações em diversas áreas. O Ministério Público registra as demandas, presta orientações e busca mais informações para esclarecer os assuntos e solucionar os problemas que afetam um grande número de pessoas ou parte significativa da população. A pessoa pode, por exemplo, relatar a situação da falta de atendimento na área da saúde pública, transporte público inadequado, falta de vagas em creches e escolas ou ainda algum crime ambiental. Se o assunto puder ser resolvido, o Ministério Público buscará a melhor solução para o caso. Mas, se a situação for competência de outra instituição, o Ministério Público presta orientações e faz encaminhamento para os órgãos responsáveis. Nos assuntos que dizem respeito à comunidade, podem ser organizadas ainda reuniões ou audiências públicas, preferencialmente na região onde está ocorrendo o conflito, para que o maior número de pessoas possa participar e argumentar. A partir desses encontros, o Ministério Público busca, junto à população, as possíveis soluções. Sempre que procurar o Ministério Público, se possível, tenha em mãos um documento pessoal, como RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de habilitação ou carteira de trabalho, e ainda registros de informações relacionadas ao assunto a ser tratado. Lembrando, então, mais uma vez, que o Ministério Público agora está atendendo de 12 horas até às 19 horas.